Gideão Ele apareceu Eu sou contigo Gideão Ai Senhor Se és meu Deus O que nos veio a opressão Gideão Homem valente Eu sou contigo Gideão Não temas Pois eu sou teu Deus Gideão não se escondeu O inimigo ele não temeu Sua oferta ele foi buscar Um cabrito pôs no altar Gideão vai buscar o boi Foi assim que o Senhor falou Sacrifício perfeito O altar ele entregou Vai, vai, vai Gideão nessa fé que contigo eu sou